Ei, pode forrar no meio do carro Pode forrar no meio do carro Vai moleque! 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 Sai daqui, velho! Deixa um inquietimento Eu quero com a espiração, eu quero com a espiração Vai espiração! Mais três pontos! Três pontos! Oh! Oh! O gol eu quero ver agora! Vai! 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 É, menino! É fácil não vir! Vai! 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 . . . . . . . . . Vai pra merda, tu maré! Vai pra merda! Vai pra merda! Vai pra merda! Vai pra merda!